Forrosa, o Célio e o Valdez ensaiando! Ana Paula Fecho tá com a gente! Jô Renata Calçados Breno Modas DJ Kel Kel Quando ela bebe, ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe, ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe, ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe, ela fica doida Doida, doida, doida Ela balança o fogozão Na frente do paredão E vai descendo até o chão Essa mulher é um tesão Ela tira a roupa Fica louca Fica safadinha Bota pra quebrar Ela tira a roupa E fica louca Fica safadinha E vai botando pra quebrar E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Quando ela bebe Ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe Ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe Ela fica doida Doida, doida, doida Quando ela bebe Ela fica doida Doida, doida, doida Nota banda é porrosa Os velhos valdeus E vai descendo até o chão